Então, o que a gente tem abrindo a caixa, a gente já dá de cara com o GPS, o equipamento vem com nova fixação lateral, tomada continua padrão, igual a 395, vou puxar a caixa pra colocar pra gente poder ir expondo o que a gente tem dentro dela, é isso aqui que contém o kit de fixação, todas as peças articuladas, pra gente poder instalar no guidão, o gancho, a base, parafios, buchos e arroelas e a peça que vai suportar o chicote. Logo em seguida, eu acho aqui, a tomada de força, já com transformador, rabicho e o plugue que vai alimentar o GPS. A gente ainda tem um suporte de ventola, a gente pode eventualmente usar esse GPS no carro, ok? a base de fixação para você poder travar ele, tanto nesse suporte, quanto no suporte para carregamento. A gente tem aqui um cabo USB para poder fazer o carregamento e atualizações de mapas. a gente tem um cabo de alimentação com o adaptador para o cinzeiro do carro. Essa é a base que a gente vai fixar, juntamente com o chicote, o kit de fixação de parafusos da base de alimentação e sustentação no engate para o guidão e o manual de usuário e termos de garantia do produto. Então, basicamente, o que vem na caixa do Garmin Zoom 396LM é isso aí.